Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Gigan Gamers E hoje é uma série aqui no Minecraft Survival Primeiro episódio Estamos aqui, a gente já fez portas Já fez uma briga aqui Pra se passar a noite Já pegou madeira Agora é só esperar Só esperar O dia amanhecer Aí eu já volto com vocês Pronto, já tá de dia Já vamos procurar Alimento e ovelha Peguei osso e E arco Estou com a participação da Giovana Oi A gente tá nessa versão aqui do Olha, duas ovelhas já Boa, boa Não E já no próximo episódio Eu já vou estar com o meu abrigo Não vou fazer a casa ainda Eu vou fazer com o meu abrigo Eu vou ficar andando por aqui Só achando mais ovelhas E achando cama Provavelmente o próximo episódio Já vai com a da cama Olha lá Outra ovelha aqui pra nós Eu vou matar essa ovelha Nesse episódio eu fico por aqui E no próximo episódio Que eu já falei Vou fazer um abrigo E E E E Eu vou fazer um abrigo